Mãe não cobra, mãe não exige e não reclama, pelo contrário, mãe doa, soma, torce, mãe transborda compreensão e sentimento, mãe derrama bênçãos sobre os filhos, perdoa os deslizes, guia os passos e não espera nada em troca, mãe não espera por recompensas, mãe é exemplo, colo, é carinho, cumplicidade, amizade, lealdade e, sobretudo, sonha com a felicidade dos filhos, mãe é dotada do sentimento mais puro e abençoado por Deus, o amor, por tudo isso, por este amor incondicional, mãe é o maior e melhor presente que Deus nos deu. Mãe é o maior presente que Deus nos deu.